E hoje no Loop Infinito nós temos um vídeo diferente, vamos falar sobre segurança, golpes online E esse é um vídeo muito legal pra você compartilhar também com seus amigos, com a sua família E com todo mundo que acha que nunca vai cair num golpe como esses, mas que está propício a cair a qualquer momento Inclusive a gente aqui já sofreu no Loop Infinito, com um hack no canal, vamos falar sobre isso hoje E vamos falar sobre 5 golpes, os 5 mais comuns na internet e como evitá-los E pra isso eu tenho aqui na bancada um especialista, Fábio Assolini da Kaspersky, analista de segurança Que conhece centenas ou milhares de casos, está chegando nos milhares já, né? Está chegando nos milhares, são muitos casos Ele analisa muitos casos de segurança e está aqui hoje pra gente conversar sobre essa historiatura de segurança online Que é cada dia mais importante, né? Sim, sem dúvida, hoje estamos conectados, não? Vivendo, comprando, nossa vida toda é digital E claro, por esse motivo vem os ataques Tem aquela história de que a nossa vida virtual vale mais do que a real hoje em dia? Os nossos objetos virtuais valem mais do que os físicos, né? Em alguns casos sim, porque se você tem o seu celular roubado, por exemplo, podem limpar a sua conta, né? Sim, exatamente E o prejuízo é grande A gente vai falar disso, então a gente tem uma lista aí, ó, 5 itens Vamos começar com o primeiro, que são golpes no WhatsApp e no Instagram Que está pegando cada vez mais esse negócio Depois a gente vai falar de YouTube também, o que aconteceu com a gente aqui no canal E quais que são os golpes mais comuns aí no Instagram e no WhatsApp? Sim, bom, no WhatsApp hoje o golpe mais comum é a oferta falsa de emprego Eles chegam oferecendo valores altíssimos pra você trabalhar de casa, meio período Não, vou te mostrar um aqui, ó, eu recebi um desses aí esses dias Que me ofereceu mais de 5 mil reais pra trabalhar de casa, contratação imediata Exato, esse golpe já vem de algum tempo e vai continuar por muito tempo Porque é uma oferta muito interessante, todo mundo quer, né? E na verdade eles vão fazer você se cadastrar num site Onde pra que você participe você precisa aportar um valor E no final você acaba perdendo dinheiro Você não vai ganhar o valor prometido Esse golpe é muito comum no WhatsApp e vai continuar por muito tempo E no Instagram, o que que tá mais comum hoje em dia? No Instagram hoje o golpe mais comum é quando um perfil é invadido E eles postam falsas ofertas de venda Então olha, eu tô vendendo uma televisão Ou tô vendendo um game que eu tenho Ou uma cadeira gamer legal A preços muito baixos E na verdade o perfil foi invadido E os contatos dessa pessoa passam a ver e tentam comprar Porque os valores são atrativos Cara, aconteceu isso, inclusive com um grande seguidor nosso Aqui no Loop Infinito, um inscrito Que é o Dr. Fran, inclusive, lá do TikTok O advogado do TikTok Hackearam o Instagram dele E aí fizeram isso Começaram a vender as coisas ali, né? E ele falou que algumas pessoas chegaram a comprar mesmo Depois que ele foi ver E aí eles ganham dinheiro assim, né? Com essa enganação Exatamente Geralmente as compras são... Os pagamentos são feitos apenas via Pix, né? E a pessoa que teve o perfil invadido Muitas vezes nem sabe que isso tá ocorrendo Nossa, é verdade Isso por... Os golpistas passaram a fazer isso Porque há casos onde eles sequestravam o perfil E perdiam o valor Mas nem todo mundo pagava Aí eles viram que dava mais dinheiro Usar o perfil pra divulgar essas vendas falsas Porque é mais orgânico, digamos assim, né? Parece uma coisa mais natural Você tá vendendo alguma coisa usada É cada vez mais tentando trazer pra realidade, né? Esses golpes Bom, e a dica pra evitar aqui nesses dois casos É prestar atenção, né? Exatamente Você tem que estar ligado Saber como funciona a metodologia do golpe No caso esse que chega pro WhatsApp Que oferece um valor absurdo Pra você ganhar por dia, né? Bom, não existe almoço grátis, né? Começa por aí, vamos questionar Ele pede pra você se cadastrar numa plataforma E você tem que fazer um aporte E pra ganhar a sua confiança O primeiro valor que você aporta Que é o valor pequeno Eles devolvem Isso faz com que a pessoa acredite no esquema Então, o ideal é você estar sempre bem informado E pensar muito bem antes de entrar nisso Porque você vai perder dinheiro em algum momento Agora, quanto ao Instagram Você precisa proteger melhor a sua conta Se a conta foi invadida É porque a senha foi em algum momento vazada E o perfil foi acessado Então você tem que ativar a dupla autenticação Na sua conta Usar uma senha única E outras dicas de segurança Pra melhorar o seu Instagram E uma coisa que a gente vai conversar agora Eu estava esperando você vir aqui no loop Pra gente falar sobre isso, né? O canal, como Quem segue aqui o canal há muito tempo Sabe que a gente sofreu um hack recentemente Foi no ano passado E foi aquela história que aconteceu com muitas pessoas Que estão aqui no YouTube, né? Da noite pro dia Conseguem trocar todas as informações do canal Mesmo tendo senha Mesmo tendo autenticação em duas etapas Trocam tudo Travam a gente pra fora E começam a publicar conteúdo de criptomoedas De golpes E por aí vai Isso aconteceu com a gente E até hoje a gente não sabe como isso foi feito Porque o Google A gente conseguiu recuperar tudo Recuperamos tudo Mas o Google não informa Olha, foi uma falha nisso e daqui E isso tem acontecido com uma certa frequência, né? E você tem estudado esses casos? Você tem alguma coisa pra comentar sobre isso? Sim, eu acompanhei alguns casos de canais no YouTube Que foram hackeados E em cada caso foi usada uma técnica diferente, né? No primeiro caso que eu acompanhei A senha de acesso ao canal era uma senha repetida E com certeza essa senha estava numa base de dados E que foi vazada E com essa senha o criminoso conseguiu ter acesso ao canal Que não tinha dupla autenticação Então aí já tem uma falha de segurança Um segundo caso que foi bastante comum Que afetou vários canais Foi a instalação de um HAT Só pra explicar HAT é um tipo de Trojan Que vai se instalar na máquina No seu computador E uma vez instalado Ele vai controlar totalmente a máquina Ele pode, por exemplo Ligar a sua câmera pra gravar Ligar o microfone Gravar tudo que você digita Tirar um print da tela Sem que você saiba Com o HAT instalado Eles conseguem capturar Por exemplo A senha que está gravada No navegador Não há uma falha do lado do usuário Mas do lado do servidor É possível isso na verdade? Sim, é possível uma falha do lado do servidor Já ocorreu com o Instagram Onde os criminosos conseguiram explorar uma falha do Instagram E com essa falha eles conseguiram ter acesso às contas Sem precisar saber senha, nada Mas no caso do YouTube nós não ficamos sabendo de nada Não houve uma falha de nada Não houve uma falha que se tornou pública ou que tenha sido utilizada Mas o SimSwap é uma opção O que vem a ser o SimSwap? O criminoso basta saber o seu número de telefone Ele vai ativar o seu número de telefone em outro chip Por 10 minutos que seja Quando ele ativa Ele vai conseguir receber as ligações e os SMS que você recebe E o que o Google envia por SMS? Os tokens, os códigos de dupla autenticação Sim, que é o que estava configurado na nossa conta Exato, e com esse código ele consegue invadir sua conta A gente acha que assim Essa seria a forma mais plausível até agora A teoria que eu acho que foi isso Mas também não temos certeza, né? A gente não tem como ter certeza E aí depois a gente fez uma barredura completa Tiramos a autenticação em duas etapas Nesse caso, acho que uma das dicas é não usar o SMS, né? Exato, tem outras formas de você fazer a dupla autenticação Você pode usar um chaveiro, um YubiKey, né? É isso que a gente está usando Isso Estamos usando dois, inclusive Exato, porque se um se queimar, você tem o outro, né? E a outra forma mais barata É você ter o aplicativo Google Authenticator instalado no seu celular Mas aí, claro que há riscos Porque o celular pode ser roubado, perdido E aí você tem que guardar bem os códigos de backup É verdade Então, está aí as dicas Tanto para Instagram, YouTube YouTube, né? Criadores de conteúdo, fiquem de olho Também o WhatsApp Sim Número dois, phishing Esse termo que a gente escuta há tantos anos Defina phishing de uma forma simples aqui para a gente Phishing é a pescaria Quando o criminoso quer pescar as suas senhas Literalmente, né? E qual é o golpe mais comum de phishing que você tem visto ultimamente? Olha, continua há muitos anos Os ataques de phishing para roubar senha de serviços financeiros, né? E hoje tem uma imensidade de serviços financeiros, né? Você tem aplicativos de banco, de fintechs, de investimento em criptomoedas, né? E a partir disso, ele consegue aí roubar a sua senha, né? A partir de um ataque de phishing Então, hoje os ataques têm sido bastante diversos aí Com as temáticas mais diferentes possíveis Mas é um ataque que dura muito tempo porque ele ainda dá resultado Ele tem uma engenharia social envolvida, né? Tentando se passar por uma organização Tentando se passar por uma proposta Até, de certa forma, esse golpe que vai via WhatsApp que a gente comentou Também pode ser considerado, né? Phishing Sim, também Todo ataque de phishing, ele tem algumas coisas em comum Primeiro, ele vai despertar o seu medo Porque ocorreu algum problema na sua conta Ou com o seu cartão A gente falou de um no Loopcast recentemente Que teve uma onda daquele e-mail clássico Que usaram um banco de dados De senhas que vazaram E falaram, olha E aí o cara coloca logo no começo do e-mail O seu e-mail que usa essa senha aqui Eu peguei as informações Eu acessei o seu computador E eu vou vazar histórico do seu navegador Coisas que você fez e não sei o que É isso, né? Sim, exatamente Porque com essas senhas roubadas O criminoso vai poder lucrar Invadindo a sua conta Ou usando um ataque de chantagem Como esse que você citou Então é um ataque que existe há muito tempo E vai permanecer Porque é um ataque que dá resultado, infelizmente É, porque o pessoal fica com medo, né? É isso que você falou, né? Desperta o medo Ele desperta o medo Desperta a urgência Não, não quero que divulgue o que eu fiz E eu tô com medo E eu prefiro pagar E vai, vai, vai Porque às vezes é alguma coisa grave Que a pessoa fez Exatamente Desperta não só o medo Mas também a sua urgência Ou a sua ganância Dizendo que você ganhou algo O intuito do criminoso É fazer com que você clique no link Então essa é a parte Se a pessoa não clicar no link O golpe não começa A gente aqui no canal Tem recebido Eu acho que todo mundo Que cria conteúdo na internet Passa por isso em algum momento, né? A gente recebe alguns e-mails A maioria deles Vem de um domínio da República Tcheca Eu não sei porquê É .cz É sempre .cz Se passando por várias marcas E um golpe que eu vi bastante Que eu achei até mais elaborado Primeiro, ele é bem escrito, né? O e-mail chega bem escrito Representando uma marca Marcas grandes Já veio até e-mail Ah, não, eu sou da Netflix A gente quer anunciar com vocês Ou uma marca que faz produtos E aí eles falam assim Nessas de produtos Eu vou te mandar um PDF Com o nosso catálogo E aí você escolhe Os produtos pra você receber Eu recebi um e-mail Da Boston Dynamics Da Boston Dynamics Que o robô custa 100 mil dólares O cara vai querer mandar Pro loop infinito Aí rola aqui Nossa, um e-mail Da Boston Dynamics Aí você começa a ler E eles falam Ah, não Não é possível Aí quando eu falo do PDF Você fala Não, tá inventando Aí você vai checar o e-mail Nada a ver o e-mail também Então quais são as dicas Pra evitar cair nesses golpes Nesses casos? Desconfie de tudo E esse caso que você citou É excelente Porque quando você desconfia E você não vai no automático No piloto automático Clicando, abrindo Arquivos recebidos Você diminui bastante o seu risco Se você quer realmente abrir Como no caso do PDF Que você citou Você pode visualizar esse PDF Num visualizador de PDF No seu navegador É mais seguro Do que você fazer O download do arquivo E executá-lo No seu computador Porque numa dessas Você pode infectar O seu dispositivo E aí Aí já era Exatamente E o ataque de phishing É sempre essa temática Ele vai despertar O seu medo Ou a sua ganância Que você vai ganhar Algo com um patrocínio novo Né? Então você sempre Precisa desconfiar E não sair clicando De imediato Mas isso acontece Também nas redes sociais Né? Esse tipo de ataque A gente já falou Dos golpes aí Do WhatsApp O mais comum Mas tem aquele Que a pessoa Se passa por uma outra Pessoa pedindo um empréstimo Pra pagar alguma conta Isso também é, né? Sim Os ataques de phishing Eles se disseminam De vários canais Por e-mail Pelo WhatsApp Por SMS No Telegram Ou qualquer outros canais Que a gente usa Pra se comunicar Inclusive pelo Discord Por exemplo Aconteceu isso Comigo, né? Que meu pai recebeu Uma mensagem Que supostamente Era eu Mas tinham mudado A foto do perfil Devem ter pegado De outra rede social E erraram também Porque chamaram ele De mãe, né? Mas é muito louco Que tinham Essas informações De que era um familiar E aí tentou ir lá E pediu um dinheiro Pra pagar uma conta E não sei o que Mas aí ele desconfiou Na hora E me chamou E pronto, né? A gente resolveu Mas qual que é a dica Nesse caso? Nesse caso Quando o golpe Vem pelo WhatsApp Geralmente o bandido Registra um outro número Mas usando a sua foto Sempre com uma história Pedindo dinheiro Uma historinha Como é que eles conseguiram O número do meu parente? Isso, é isso que eu queria saber Vazamento de dados Geralmente nesses vazamentos De dados Eles conseguem Linkar Quem é a pessoa Com o endereço Ou com os parentescos Porque é muito comum Você ter essas informações Em base de dados Quantas vezes você Precisa fazer um cadastro Na internet E informar o nome Do seu pai Ou da sua mãe? Na verdade E aí eles conseguem Amarrar Conseguem encontrar O número do seu parente E enviar esse pedido Bom, como é que você faz Para não ser vítima Destaque? Primeiro, muito simples Basta você pedir Para a pessoa Usando o novo Número E se passando por você Que ela te envie um áudio Jamais o bandido Vai enviar um áudio Então se você Fazer esse pedido Ou então você jogar Uma situação hipotética Que não existiu Por exemplo Olha, então Ontem à noite A gente estava almoçando Lá no restaurante japonês E você falou Que não estava precisando De dinheiro Né E desses E aí a pessoa fala Não, mas mudou Exato Então a gente Nós não estávamos No japonês Então você joga Uma situação hipotética Que não existiu Se a pessoa confirmar Você sabe que a história É falsa Então essas são As dicas matadoras Para você não cair Nesse golpe E por falar em phishing Muitas vezes Esses golpes Envolvem o pix Manda um pix E aí a gente entra Aqui agora Nos golpes financeiros Que antes era muito Mobile banking Mas hoje envolve Mais o pix também E tem acontecido Golpes comuns Com o pix Sim, golpes muito comuns Porque o pix Se popularizou rapidamente É uma forma rápida Em real time Para você enviar dinheiro E os golpistas Estão se valendo disso Quando saiu Hoje você tem Algumas restrições já Mas quando saiu Foi uma festa De golpes Exatamente Hoje o golpe Do momento com o pix É a fatura falsa Então a gente está acostumado A receber a nossa fatura De cartão de crédito Ou da internet Ou da conta de energia Ou de água Por e-mail Os golpistas enviam Faturas falsas Prometendo descontos De 5, 10% Desde que o pagamento Seja feito via pix Então as pessoas Então as pessoas precisam Estar ligadas nisso hoje E uma variante Desse golpe São sites falsos Copiando sites Já conhecidos Onde vendem Televisão 4K Preços muito baixos E a única forma De pagamento É via pix O pix será enviado Para a conta De um bandido E você vai ter Dificuldade para Reaver o dinheiro Então mais uma vez A dica é Ficar de olho Ficar sempre esperto E alerta Conferir No caso de receber um boleto Conferir todos os dados Porque eu já recebi Boleto por exemplo Que eu achei Que era de uma coisa Que eu assino O serviço que eu assino Mas quando você vai ver As entrelinhas ali Não era aquilo É uma tentativa De um golpe Exatamente Você vai saber isso Na hora que você Escanear o QR Code Do pix Vai sair quem é o beneficiário Que vai receber o dinheiro Se for um número Diferente Um nome diferente Do que você esperava Não conclua a operação Confirma primeiro Porque se por acaso Você chegar a enviar o dinheiro E dependendo do valor Ou do horário Vai ser difícil Você solicitar um reembolto Que é possível Você tem que falar Com o seu banco Mas se passar muito tempo Se for a noite Você pode ter dificuldades Para solicitar um reembolto No outro dia Importante ficar esperto Com esse negócio do pix Agora em bancos online Em mobile banking Também No smartphone Qual que é o golpe Mais comum do momento? O golpe mais comum Hoje é relacionado A banco pela internet E convenhamos Todos nós usamos Durante a pandemia Aumentou bastante O número de usuários Do mobile banking É a possibilidade De ter o seu aparelho Infectado E a partir disso O criminoso Ele vai conseguir Remotamente Abrir o seu aplicativo De banco E roubar o seu dinheiro E isso é um pouco assustador E nós demos o nome Para esse golpe Do golpe da mão fantasma Nossa E é interessante Porque o criminoso Vai remotamente Acessar o seu celular E parece que tem alguém Operando o seu celular Realmente o aplicativo Vai abrir sozinho É um acesso remoto Exatamente É um acesso remoto E ele vai conseguir Com vários truques Burlar Por exemplo O aplicativo de banco Sempre vai pedir Para você colocar o dedo A biometria Qual o golpe Que o Trojan utiliza Ele vai deixar A tela do seu celular Escura Você acha Que o celular Está apagado E muita gente Para desbloquear Coloca o dedo Na hora que você Coloca o dedo Na verdade Você vai estar aprovando A abertura Do aplicativo de banco Me lembrei Daquele golpe Que simulava Golpe de um aplicativo Que vazou Na App Store Que ele apagava E você fazia Quando você apertava o botão Ele fazia uma compra Milionária Dentro do aplicativo É a mesma técnica Esse golpe Já está ocorrendo Já há algum tempo E durante a pandemia Aumentou bastante Porque muita gente Usando internet banking E tem afetado mais A plataforma Android Que é a mais popular E vamos para o nosso Quarto tema Que também está relacionado A isso que a gente está Conversando aqui agora Que é o roubo Do celular O roubo físico Então você teve O seu celular roubado Ou ele foi furtado E aí alguém tem acesso Ali Óbvio que a primeira dica É coloque um código De bloqueio Coloque uma trava Mas o que pode ser feito Em ambos os casos Se o celular está Bloqueado Ou desbloqueado O que alguém pode fazer Com os dados Das pessoas que estão ali Bom, geralmente O ladrão vai tentar Roubar o aparelho No momento que você Está usando Desbloqueado Para facilitar o roubo E se ele conseguir Ele vai ter acesso A tudo que está No seu aparelho Suas fotos Seus dados Suas anotações Suas senhas Inclusive seus aplicativos De banco Que é o que O maior interesse deles E aí nos contatos Já é uma forma De fazer aqueles golpes Que a gente já comentou aqui Exatamente Golpe do WhatsApp Golpe em rede social Sim, porque todo mundo Cadastra no celular O telefone do pai E da mãe Escrito exatamente Dessa forma Pai, mãe E mais um motivo Para não usar A autenticação Em duas etapas No SMS Exato Porque você vai demorar Para trocar o chip Para ligar para a operadora E naqueles minutos ali O cara pode pegar E trocar tudo Já autenticar com o SMS Já alterar a senha Exatamente Mas piora Não é só o SMS Que você tem que se preocupar Vai, manda Você tem que se preocupar Também com o seu e-mail Porque todo mundo Tem um e-mail Cadastrado no aparelho E se por acaso O golpista Ele abrir o seu aplicativo De banco Ele vai usar Aquele recurso Do esqueci a senha E alguns bancos Fazem o reset Da senha Por SMS Mas outros Também tem opção Por e-mail Então mesmo que você Ligue para a operadora E peça para cancelar O seu O seu número Para não receber Ligações Nem SMS Esse código Pode chegar por e-mail E a partir disso O bandido vai conseguir Resetar a sua senha De acesso Ao Internet Banking Acessar o seu aplicativo E roubar o seu dinheiro Então É complicado Porque todo mundo Tem muita coisa importante No seu celular Como é que você vai lidar Com isso Você precisa De um software Anti-roubo Instalado No seu celular Que ele vai permitir Várias coisas Mas a mais importante É bloquear Colocar uma Autenticação biométrica Ou por senha Nos aplicativos críticos Inclusive E-mail SMS E aí dependendo Da plataforma Você tem soluções Para isso No caso da iOS A gente sabe Que é um pouco Mais travado Mas tem o serviço Da Apple Buscar Que você pode Travar remotamente No Android Tem algumas tecnologias Da Kaspersky Que ajudam a fazer isso Porque a primeira coisa Que eu pensei É Vamos travar Os aplicativos de banco Com uma segunda proteção Quando você me falou isso Mas eu acho que é por aí também Os aplicativos de banco Já tem a proteção Autenticação biométrica Só que usando Esquecer a senha O bandido consegue Resetar Ele tem o e-mail Ele tem o SMS Exato E isso que a gente está falando São naqueles Naqueles primeiros minutos Após o roubo Ou após o furto Porque obviamente Você vai correr Para trocar a senha Dos serviços E tal Mas pô Em cinco minutos Você vai fazer muita coisa Sim E o pior É se você tentar Contactar o seu banco Pedindo para cancelar o acesso Para você ser atendido Por um ser humano Vai levar no mínimo Uns 30 minutos Tempo mais que suficiente Para que o ladrão Faça o limpa Na sua conta Então é Ficar esperto Com esses serviços Que dão essa proteção a mais Para realmente evitar Essas dores de cabeça Sim É altamente recomendado Porque você ter O seu celular roubado Hoje é uma dor de cabeça enorme E isso são cuidados Que você tem que tomar Antes do aparelho ser roubado Depois que ele foi roubado Não há muito o que fazer Então se você tem um software Anti-roubo instalado E rapidamente Vai até um computador Para enviar o comando Para formatar Entre em contato com a sua operadora Peça para cancelar o número Ou para bloquear o número São medidas que você tem que tomar Rapidamente Você vai ter mais tempo E pode ficar mais tranquilo Se você tiver um software Anti-roubo Porque o software Vai dificultar a vida do ladrão Se ele tentar Por exemplo Acessar o seu e-mail SMS Vai ter um bloqueio na tela Se ele arrancar o chip Do seu aparelho O aparelho será Automaticamente bloqueado Então o software anti-roubo Tem vários recursos legais Para dificultar a vida do ladrão E isso A gente falou no começo do vídeo Todo mundo que está assistindo Às vezes acha que isso não pode acontecer Com a pessoa E a gente A gente sabe o que acontece Quando acontece com a gente Porque Eu nunca tive o celular roubado Mas já roubaram o meu canal Aqui no YouTube E não é legal Uma outra pessoa Mexendo nos seus dados Mudando tudo Não é nada legal A gente acha que nunca vai acontecer Com a gente Mas sim Eu já fui vítima de sim swap E foi a motivação Para que eu estudasse E entendesse Como funciona esse golpe Então sim Pode acontecer com qualquer pessoa E por fim Na nossa lista Não é exatamente um golpe Mas é uma dica Que todo mundo Precisa ficar ligado Porque vira e mexe Rolam vazamentos De informações E informações São vazadas O tempo todo Você já comentou aqui Nesse papo Inclusive Que às vezes Um ou outro serviço Você tem os dados cadastrados lá E vaza tudo E assim Isso é uma coisa Que pode acontecer passivamente Esse é o golpe Mais complicado Sim Porque não é Ah, roubaram o seu celular Mas você se cadastrou Em algum serviço Quantos serviços Quantos serviços você usa hoje? Olha Eu já perdi a conta Outro dia eu contei Você contou? Eu contei Deu mais de 140 140 Eu ia falar mais de 100 Mas é com certeza Você pega serviço de streaming Você pega assinaturas De produtividade De software De tudo Tudo, tudo, tudo É muita coisa E vira e mexe Ninguém está imune A falha de segurança Vulnerabilidades E os dados vazam Sim E aí? Como é que a gente faz Com relação a essa situação? Então, aí a pessoa Tem que se preparar Da seguinte forma O cenário ideal É você ter uma senha única Quem repete a mesma senha Em todo lugar Está correndo risco Posso contar um caso meu? Por favor Eu fiz isso, né? E depois que acontece Você vai lá e muda tudo Mas uma vez Acho que foi um inscrito do canal Que pegou a minha senha Num vazamento Era um software De transmissão de vídeo Que eu tinha a conta E aí ele pegou aquela senha E aquele e-mail E começou a testar Em vários lugares Ele chegou no Mercado Livre No Mercado Livre Tinha o meu telefone E aí ele me mandou Uma mensagem Falou Eu vazou E eu entrei No seu Mercado Livre Eu não mexi em nada Mas fica esperto aí Sim Aí eu falei Pô, que isso? Aí foi aí que eu aprendi A mudar a senha Em todo lugar mesmo E foi o mesmo comportamento Tipo Nunca vai acontecer comigo Deixa a mesma senha É mais fácil Aí quando acontece uma dessas Eu falo Meu Deus E esse é o problema Porque Eu sei que eu tenho Mais de 140 serviços E cadastros Em sites diversos Porque Não dá pra você lembrar Uma senha O ideal é Ter uma senha diferente Em cada um Como é que você vai lembrar? É impossível Então você precisa ter Um software gerenciador de senhas Que vai lembrar a senha pra você E que gera combinações aleatórias Que só uma senha Você não ia lembrar Exato Porque não é um Porque pra gente lembrar de uma senha A gente sempre escolhe alguma coisa Que não Beleza Uma cor Um objeto E etc Ali não Ali não É uma combinação de letras Caixa alta Caixa baixa Símbolos Que você nunca vai associar normalmente Exatamente Então o ideal é que a senha seja forte E se acontecer O cenário ideal Então você ser avisado Quando ocorrer o vazamento Pra que você troque Aquela senha Que o ideal é que você não repita ela em nenhum outro lugar Então é isso aí pessoal O nosso vídeo vai ficando por aqui Mas Pra quem ficou até o final Sabe que aqui no Loop Infinito Tem cupom de desconto E não é diferente Que com as soluções da Kaspersky Né Fábio Que tem um pacote completo aí Você citou algumas tecnologias aqui Durante o vídeo E Pra quem é espectador aqui do Loop Infinito Tem 30% de desconto E o link Tá aí Na descrição Inclusive A produção me falou Que vamos tentar mais do que 30% Então dá uma olhadinha aí Que vai ser uma surpresa E é seguro É seguro Fábio Mais uma vez Muito obrigado Pela sua presença aqui no Loop Infinito É sempre um prazer Conversar com você E entender um pouco mais sobre segurança Valeu mesmo Valeu E pessoal É isso aí Se vocês curtiram esse vídeo Compartilhem Com seus amigos Com a família Com quem você Acha que não tá muito ligado em segurança Porque esse negócio é assim Você só dá bola Quando acontece com você Nada melhor do que já estar prevenido Com algumas informações Curtiu Deixa o like Comenta aí o que você achou E a gente se vê em breve Valeu galera E até a próxima Valeu Fábio Valeu